Viu, Sandra? E aqui a gente sempre encerra o programa com uma mensagem, uma mensagem de um cara que viveu 370 anos antes do nascimento de Cristo, chamado Esopo. É ele que faz a nossa cereja do bolo para encerrar aqui as fábulas do Esopo na sequência da Vida à Luz. Esse dia dessa fábula aqui, acho que o Esopo estava meio bravo, então ele fez esse título aqui. A fábula de hoje atende pelo título O Camponês e a Serpente. Segundo Esopo, uma serpente conseguira deslizar até o filho de um camponês, estava dormindo e o picou, picou a criança. Terrível foi a dor do pai que, pegando um pedaço de pau, ficou na porta do buraco do réptil, esperando-o para matar, porque ele matou a criança. Assim que aconteceu, a serpente mal pôs a cabeça para fora e o homem jogou-lhe o pau em cima, mas esse caiu de lado da serpente numa pedra, partindo-a. Temendo então represálias da serpente, olha que loucura, o camponês quis se reconciliar com a serpente, mas ela lhe respondeu, Travessão abre aspas, como não nos odiarmos quando eu de um lado vejo a pedra lascada aqui e você do outro vê o túmulo do seu filho? Moral da história, para um grande ódio, paz difícil. Nossa, tomara que isso não aconteça na sociedade brasileira, porque a gente vê tantas sociedades divididas e reconciliáveis. Nós e os petistas batemos cabeça, nós com a esquerda, mas acho que no fundo todos nós queremos a mesma coisa, cada um com o seu jeito, o seu mundo, mas queremos a paz e a prosperidade. Não é possível que se queira odiar até o fim. Eu da minha parte só penso no meu país. E aí, Davi da Luz, o que nós temos para hoje, para encerrar? O Platão dizendo, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover-se a si mesmo. Então dê aquele primeiro passinho, disse o Platão, que sirva de mensagem final para o nosso programa. Tem a Nádia? Tem a mensagem da Nádia? A Nádia mandou dizer o seguinte, ó. Henry Bergson, o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. Vamos abrir a mente, né, Nádia? Vamos abrir a mente, olhar mais para frente, olhar por trás do morro. Essa é a mensagem, viu, dona Sandra, do nosso Tempo e Dinheiro. Continue conosco, divulgue a gente, seja apoiador, você que nos ouve no nosso Tempo e Dinheiro, porque a nossa causa é semelhante. Vamos em frente, amanhã tem mais, a gente volta a meio dia e meia. Para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem formados do meu Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente. Viva o Brasil e vamos em frente.